O meu irmão deseja receber de Deus o nome da música. Isso não é verdade? Sim. Então esse violino... Eu gosto muito também de servir a Deus. O meu irmão deseja receber de Deus. O dom da música que o Senhor te entrega hoje. Amém! Só que o dom da música deve ser aperfeiçoado. O Senhor te entrega o dom e com o seu esforço, esse dom será aperfeiçoado. Receba hoje o dom da música. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Bonito, hein? Glória a Deus! Glória a Deus! Agora é óbvio, ele vai falar com você, irmão. Glória a Deus. Eu estou muito nervosa, eu quero agradecer muito o que? Que no passado, a primeira vez que eu fui no culto lá no Transilvânia, eu fiquei sentado lá e eu não escuto nada, então eu estava sentado lá, a primeira vez eu senti, eu estava sentindo uma coisa diferente, e eu não sabia o que era, então eu olhei para o lado e vi o irmão tocando, eu achei aquilo maravilhoso, eu senti muito a presença de Deus, e eu pedi para Deus que eu queria esse dom, para que eu pudesse servir a ele, porque eu penso que é um dom maravilhoso. Ah, mas o senhor não é capaz? Não, não é capaz, eu fiquei pensando, não é capaz ou não é? Depois o tempo foi passando e Deus preparou, eu comecei a estudar música, e pensei, ah, vai ser difícil, mas não é, eu sinto paz quando eu vou lá tocar, eu sinto muito o amor e é maravilhoso, por isso eu agradeço muito a Deus por estar participando hoje desse culto, por os ensaios que eu tenho participado, de tudo, das irmãs e intérpretes, que Deus abençoe a todas, e que mais importante, Deus abençoe o irmão, meu professor, e todos os irmãos do ministério que estão aqui hoje, todos vocês que já sabiam, que vocês sabem, que o surdo é capaz sim, que eu vou conseguir. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus abençoe a todos vocês, vocês são maravilhosos, eu estou muito feliz pelo meu primeiro instrumento. Glória a Deus! 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 Sim, ele pode chorar!